Bom, vamos lá, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje eu estou gravando mais uma aula de Física 1, nossa aula 35. Nessa aula nós vamos dar continuidade ao assunto que a gente vinha trabalhando na aula anterior, na aula 34. O assunto era o impulso e a quantidade de movimento, duas grandezas novas, que vão ser responsáveis pelo nosso entendimento das situações de comisão. Nós vamos falar mais sobre isso na próxima aula, especificamente sobre isso. E nessa aula, então, essa aula 35, que é intermediária, entre a 34, que eu apresentei para vocês as grandezas, e a próxima onde a gente vai aplicar isso aí. Nessa aula de hoje a gente vai parar um pouquinho para conversar sobre a relação entre essas duas grandezas, sobre o impulso e a quantidade de movimento. Existe uma relação muito importante aí entre essas duas grandezas e eu quero mostrar para vocês. Essa aula está bem curtinha, tem pouca coisa para a gente conversar e dois exemplos, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Nessa primeira tela, então, eu estou fazendo essa pergunta. Qual é a relação entre o impulso e a quantidade de movimento? Se a gente observar nessa primeira tela, a gente já vai perceber que esse cara aqui, se ele caprichou aqui no impulso, olha, exagerou um pouquinho no impulso, olha o que vai acontecer com a moça aqui, com o movimento dela. Então, a gente percebe que existe essa relação. E como é que a gente vai pensar nela nos nossos exercícios? Vamos dar uma olhada nessa próxima tela. Nessa tela eu quero definir para vocês, então, o Teorema do Impulso, que é essa ideia de relacionar impulso e quantidade de movimento. Esse desenho aqui vocês já conhecem, né? Vocês já viram numa aula anterior aí, na aula do Teorema da Energia Cinética, que eu usei o mesmo desenho aí. Até porque a ideia é muito parecida. Acho que vocês vão até lembrar daquela aula nessa dedução que eu vou fazer aqui. Vamos lá? Imagina essa situação, então, um carro percorrendo uma pista, ele tem uma velocidade inicial, só que daqui a pouco ele vai passar a ter uma outra velocidade, tá vendo? No final. Pode ser maior ou pode ser menor que a inicial, né? Mas aconteceu uma mudança na sua velocidade. Considerar que, para essa situação, a massa permaneceu a mesma do carro, né? Vamos imaginar aqui que a massa permaneceu a mesma. Bom, quando eu penso em massa e velocidade, eu estou pensando no quê, pessoal? Lembra? O que é esse conjuntinho aqui? Massa, velocidade. Isso daqui é, na verdade, a quantidade de movimento do carro. Desculpa, final não, inicial. Deixa eu ver se eu consigo tirar só isso daqui. Vamos lá. Pronto. Então, olha aqui, ó. Quantidade de movimento inicial. No final, mesma coisa. Essa massa vezes velocidade final aqui é a quantidade de movimento final do carro. Percebam que houve uma mudança do início para o final. Então, existe uma mudança na quantidade de movimento aqui do início para o final. Agora, para que tenha acontecido realmente essa mudança na quantidade de movimento, esse carro tem que ter recebido uma força aqui, né? Se for um carro de verdade, pode ser o próprio motor aí, né? Se for um carrinho de brinquedo, pode ter uma criança aqui fazendo uma força, olha. Impulsionando esse carrinho, né? E para ela fazer essa força, ela vai precisar de um tempinho de aplicação da força também. Nós vimos isso na aula anterior, né? E o que é, na verdade, isso daqui? Força vezes tempo. Isso aqui é o impulso, não é, pessoal? Então, o teorema do impulso, ele explica exatamente isso. Se a quantidade de movimento não se alterar, eu não preciso de impulso. Agora, se houver uma mudança na quantidade de movimento, quem vai fazer essa mudança é o impulso. Então, tem que existir o impulso, tá? Então, o que o teorema do impulso afirma é que o impulso, ele é responsável pela mudança, pela variação da quantidade de movimento do corpo. Ou, escrevendo melhor isso daí, o impulso, ele é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento inicial do corpo. Essa daqui é a relação da aula de hoje, pessoal. O teorema do impulso, que pode ser aberto, percebam como é interessante essa ideia aqui. A gente pode abrir isso daqui e determinar várias coisas, né? O impulso, ele é força vezes tempo, intervalo de tempo de aplicação. A quantidade de movimento final é a massa vezes a velocidade final. A quantidade inicial é a massa, opa, vezes a velocidade inicial. Percebam que, olha como dá para a gente pensar com bastante coisa, né, nesse teorema. Então, às vezes, eu quero saber a velocidade final do corpo e sei a força que foi aplicada no corpo, sei o tempo. Às vezes, eu quero saber a inicial. Às vezes, eu quero saber o tempo em que eu fiquei aplicando a força, às vezes a força, a massa. Qualquer uma dessas coisas eu posso querer determinar um probleminha. E existe, então, essa relação entre elas, tá? Nos meus exemplos aqui, eu vou trabalhar muito com essa relação escrita desse jeito. Eu gosto de começar pensando desse jeito no teorema do impulso, tá? Que o impulso é igual à quantidade final menos a inicial. Essa é a ideia do teorema do impulso. E aí, se aparecer alguma situação em que eu precise abrir esses elementos da fórmula, né, eu abro eles, ó, e consigo colocar valores aqui dentro, né? Ou se eu precisar determinar, ah, eu quero saber a força que foi feita. Eu não vou deixar um i aqui, eu abro para fΔt e tenho a força aqui para poder descobrir, né? Ah, eu quero saber a velocidade final. Então, eu abro aqui m vezes v e consigo determinar a velocidade final. Então, a gente pode abrir a hora que a gente quiser aqui esses elementos da fórmula. Tudo bem? Vou mostrar para vocês, então, isso dentro dos exemplos, né? Para ficar mais visível aí. Mas é, então, tudo bem, pessoal? Essa parte, né? Eu acho que não tem muito segredo essa ideia do teorema do impulso, né? Muito parecido com o teorema da energia cinética. É muito parecido, né, a ideia. Só que a energia cinética, a gente tem aqui o trabalho como sendo responsável pela mudança na energia cinética, né? E agora a gente tem o impulso como responsável pela mudança na quantidade de movimento do corpo. Tá bom? É a mesma ideia. E vamos lá para os nossos exemplos, então. Primeiro exemplo. Sobre uma partícula de 8 quilos. Ah, uma coisa importante sobre esse tipo de exercício, né? Ele tem bastante informação. Então, é legal a gente anotar, tá, pessoal? Senão a gente se perde. Olha, a partícula tem uma massa de 8 quilos e ela tem uma velocidade inicial de 25 metros por segundo. Uma partícula de 8 quilos, movendo-se a 25 metros por segundo, passa a atuar uma força constante de intensidade de 2, 10 ao quadrado newtons. 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 100 aqui é 200, né? Posso escrever isso aqui como 200 newtons. Essa é a força que está sendo feita, né? No objeto aí, 200 newtons. Durante um tempo de 3 segundos, tá? Esses 3 segundos estão meio esquisitos aqui. Parece uns 5, né? Mas é 3 segundos, tá? Bom, com essas informações, então, no probleminha. Então, vejam, tem a massa do corpo, tem a velocidade que ele estava se movimentando. Aí houve uma aplicação de uma força durante um certo tempo. Olha, se teve força aplicada durante um certo tempo, teve impulso. Se teve impulso, a quantidade de movimento do corpo deve mudar. Se esse impulso foi dado na direção do deslocamento, então deve aumentar a quantidade de movimento do corpo. Se esse impulso foi dado ao contrário, por exemplo, eu poderia fazer uma força ao contrário no corpo lá, né? Aí eu diminuiria a quantidade de movimento do corpo. Vocês percebem? Então, esse impulso, né? Como uma grandeza vetorial, o sentido dele importa muito, direção e sentido, né? Pra gente poder definir como vai ser o efeito. Nesse caso, ele fala que a força, né? Foi aplicada no mesmo sentido do movimento. Bom? Então, se foi feita no mesmo sentido do movimento, vai acabar aumentando essa quantidade de movimento do corpo aqui, né? Essa é a pergunta. Determine a quantidade de movimento dessa partícula após o término da ação da força. Vamos usar, então, o teorema do impulso. O que eu sei? Que o impulso que está sendo feito aí vai mudar a quantidade de movimento do corpo. Então, ele é igual à mudança, ó. Mudança é a quantidade final menos quantidade inicial. Isso é o quanto que mudou a quantidade de movimento, né? Então, vejam, vou aplicar dessa forma. Como a pergunta do exercício é a quantidade de movimento final, eu quero saber esse QF aqui. Eu não preciso abrir. Posso deixar assim mesmo, né? E abrir só o restante. Tudo bem? Vamos fazer isso, ó. A força, o impulso é força vezes tempo. Eu não tenho impulso aqui, mas eu tenho a força e o tempo. Eu posso fazer isso. Ou calculo primeiro o impulso aqui e já coloco aqui no lugar do I. Faço a pontinha de vezes aqui e já coloco no lugar do I. Tanto faz, né? Se vocês já vão colocar ou se vocês vão abrir a fórmula, tá bom? A quantidade final é o que eu quero saber. Eu vou deixar aqui para descobrir. E a quantidade inicial é massa vezes a velocidade inicial. Essa minha massa aqui está esquisita. Pronto. Tudo bem? Que também poderia ser calculada aqui antes, tá vendo? E depois colocada aqui na fórmula. Tanto faz. Agora eu vou substituir valores aqui, então. A força é 200 N. O tempo, 3 segundos. A quantidade final eu quero saber. A massa do corpo, 8 kg. E a velocidade inicial, 25. Vejam que agora eu tenho 600 N. Ah, 600 N. Deixa eu só ver aqui. 2 vezes 10², 200. Tudo bem? A força. Durante um tempo de 3 segundos. Ah, tá certo. Tudo bem. Então, e aqui, ó. A quantidade de movimento final, menos 8 vezes 25. 4 vezes 100. Isso aqui é 200, né? Então, a quantidade de movimento final, ela deve ser 600, mais os 200 que passaram para o outro lado. A quantidade de movimento final desse corpo deve ser de 800. 800 o quê, ó? Então, a gente tá medindo a quantidade de movimento em quilogramas, metros, por segundo. Aqui é por segundo. Essa forma. Gente, muito simples, né? Esse primeiro exemplo aí. Então, veja. Comecei com a relação, né? Que é o teorema do impulso, né? O ser igual a quantidade de movimento final, menos inicial. Abri o que eu precisava. Isso aqui eu queria saber. E eu deixei ele do jeito que ele tava, né? Fiz a continha, passei pro outro lado e fechei o exercício aí. Esse é o primeiro exemplo. Agora vamos pro segundo, então? Vamos dar uma olhadinha? Segundo exemplo, olha lá. Agora, a diferença em relação ao primeiro é que agora a nossa força, ela tá variando, né? E se ela tá variando, eu preciso do gráfico aqui pra mostrar a variação. E a primeira pergunta desse exercício, aqui no textinho, né? Ele tá falando sobre a massa do corpo, dois quilos, e sobre a sua velocidade inicial, um metro por segundo, tá bom? Depois o restante a gente tem aqui no gráfico as outras informações. Como, por exemplo, né? O tempo, tá vendo? De aplicação da força é cinco segundos. Ele fica durante cinco segundos aplicando a força. A força varia da forma que tá aqui no gráfico. A primeira pergunta desse exercício é quanto ao módulo do impulso da força. Ele quer saber o impulso de zero a cinco segundos. E pra isso, então, nós vamos precisar do gráfico, né? A gente sabe que o impulso é aqui, ó. Ele é numericamente igual à área desse gráfico. Essa região aqui, né? Toda essa região aqui. Tudo isso, né, pessoal? É o impulso, na verdade. Vamos calcular, então? Ó, no letra A, o impulso, ele é numericamente igual à área do gráfico. Então, vamos fazer. É um trapézio. Então, trapézio a gente faz base maior mais base menor vezes altura dividido por dois. Vejam, a base maior aqui é cinco. A base menor aqui em cima é dois e meio, né? Porque é do dois e meio até o cinco. Do dois e meio até o cinco aqui tem dois e meio. A altura é oito. Aqui, ó. Aqui é oito, né? De altura. Então, vai ficar assim, ó. Cinco mais dois e meio. Vezes... Aqui é dois e meio, pessoal. Muito bagunçado. Vezes a altura, que é oito. Dividido por dois. Cinco com dois e meio é sete e meio. Aqui, vou fazer oito por dois, já vai ficar quatro. Vou fazer quatro vezes sete e meio. Sete e meio dá quinze, dá trinta. Newtons segundos. Tudo bem? Então, esse é o impulso. Essa é a letra A. Determinar o impulso, né? Se eu tivesse a força constante, eu faria a força vezes tempo. Mas, como eu não tinha ela constante, eu fiz pela área do gráfico, né? Base maior mais base menor, vez a altura dividido por dois. Sete e meio. Eu já fiz aqui oito por dois, deu quatro. Fiz quatro vezes sete e meio. Então, trinta Newtons segundos. E, na segunda pergunta, então, letra B, ele pede o módulo da velocidade do corpo no instante cinco segundos. Veja que o instante cinco segundos é o instante final. Pergunta, então, é sobre a velocidade final do corpo. E agora eu vou usar, então, o teorema do impulso. O impulso é a quantidade de movimento final menos a quantidade de movimento do começo. Tudo bem? Há uma coisa também que não está acontecendo aqui nesses exemplos, mas que pode acontecer para vocês e acontece muito, né? É o fato de, às vezes, no exercício, o corpo começar do repouso, né? Ou terminar parando. Então, se ele começou do repouso, se ele fala no exercício, né? Um móvel, parte do repouso. Então, essa quantidade de movimento inicial aqui ela passa a ser zero e eu jogo fora. E aí a minha continha se restringe a I igual a QF. Está vendo? Quantidade final. Às vezes ele para no final. Então, o móvel parou no final. Aí eu tiro essa parte aqui. A quantidade de movimento do final vai ser zero. Jogo fora. E aí I é igual a menos que I. Está vendo? Então, dentro dos exercícios, percebam isso. Às vezes, se ele começou, estava parado, joga fora a quantidade inicial. Se ele parou no final, joga fora a parte final. Nesses dois exemplos, ele nem começou parado e nem parou no final, né? Nós estamos usando toda a renação aí, tudo bem? Bom, vamos lá. Agora eu tenho, então, o impulso. 30 Ns. A quantidade de movimento final, a pergunta do exercício, olha, é sobre a velocidade final do corpo. Essa velocidade final, ela está dentro daqui, olha. Está dentro da quantidade de movimento final. Então, diferente do anterior que eu deixei fechado esse pedaço, agora eu vou deixar aberto, olha. Vou escrever MV e vou escrever... Vamos até... Vamos arrumar aqui. Vamos fazer isso antes de substituir. Olha, eu vou abrir. O impulso eu não preciso abrir, porque o impulso eu já tenho. Já calculei aqui o impulso, né? Na letra A. Mas a quantidade final eu vou escrever M vezes V. A quantidade inicial eu vou escrever M vezes V0. porque agora fica mais fácil, olha, se eu pensar desse jeito, né? Olha, 30. A massa do corpo é 2 kg e a velocidade final é a pergunta do exercício. Vamos deixar ela aqui. Depois, olha. A massa do corpo de novo e a velocidade inicial era 1. Então, estou pegando aqui do textinho, olha. Massa 2 kg e a velocidade inicial 1, né? Então, vejam, eu tenho tudo menos a velocidade final. Agora eu posso descobrir aqui, então. Fazendo a continha, eu vou ter 30. Esse menos 2 vezes 1 aqui, menos 2. Vai passar para lá mais 2. Igual a 2V. Nós vamos ter um V aí de 32 dividido por 2. 16, pessoal. Essa é a velocidade final do corpo, olha. 16 metros por segundo. Então, vejam que os exercícios, eles são fáceis também. A gente só precisa identificar bem aqui no texto, né? As informações, anotar. Quando tem muita informação é legal que a gente anote. Esse daqui, as informações estavam no gráfico, né? Não teve muita necessidade. No anterior, olha lá. Estava no texto. É legal a gente anotar para ficar mais fácil de olhar para os dados. Pega lá a relação do teorema do impulso, escreve ela. E percebe se precisa abrir alguma coisa. Tem gente que prefere fazer as continhas antes aqui, ó. A quantidade de movimento, impulso. Depois, colocar os valores já aqui, né? Dentro da renação. Isso não tem problema nenhum, tá? Acho que vocês não vão encontrar muito problema, não, nos exercícios de teorema do impulso. A não ser que seja o próprio exercício mesmo, né? A interpretação dele que deu algum probleminha para vocês. Mas, quanto a isso, a gente conversa, né? Durante as aulas. Estou sempre perguntando sobre as dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês me falam e a gente conversa, né? Sobre os exercícios. Gente, espero que vocês tenham entendido, tá? Essa parte é uma parte bem legal de saber fazer. Cai muito em todo lugar, tá? Tem bastante aplicação. Então, costuma aparecer bastante essa parte aí. Então, vamos fazer os exercícios, né? Entender direitinho para a gente poder continuar. Na próxima aula, então, a gente finaliza, né? A gente faz aí o último assunto. Um assunto bastante importante também. A conservação da quantidade de movimento. Eu espero que vocês tenham entendido tudo direitinho, tá bom? E até a próxima aula, então.